Olá, eu sou a Letícia, diretora da E-Brain, e eu estou aqui para trazer para vocês mais um Conversa de Mercado. Dessa vez, nós estivemos em São Paulo, no Smartos PropTech Summit, e conversamos com 18 pessoas que atuam em diferentes áreas no mercado imobiliário. A conversa está bastante rica e vale a pena conferir. A primeira pergunta, antes de começarmos, eu acho que se pode apresentar e falar um pouco do seu trabalho. Claro que sim. O que você tem feito? Meu nome é Hugo Blum, sou o CEO de 100 Ladrillos, ou 100 Bricks. Somos uma plataforma digital, um marketplace, onde se pode comprar e vender fracções de bienes imobiliários, principalmente comerciales. oficinas, bodegas, ou qualquer coisa comercial, né? O que fazemos nós, ou o que buscamos, é democratizar a tendência do real estate, porque creemos que é um ativo que históricamente a criado, protegido e incrementado o valor ou o wealth das pessoas. Em a plataforma, nós conseguimos fazer possível que esta compra de fracções de imobiliários seja possível 100% em linha, graças a três tecnologias. A primeira é a firma electrónica avanzada, para ser legalmente vinculante as transacciones, as compras-ventas. A segunda é a administração de fideicomisos bancários e electrónicos, para dar proteção à propriedade imobiliária. E a terceira é a través do blockchain, para que estas partes, ou estes títulos, ou estas fracciones de imobiliários possam transaccionarse com total transparência e segurança de que o que compras é único e inviolado. A segunda pergunta, eu acho que já nos falou, era para explicar para nós como funciona 100 ladrilles. Sim, basicamente sim, uma propriedade imobiliária terminada ou em construção, se aporta um fideicomiso bancário, se escritura no land registro da cidade, e a sua vez, o fideicomiso, o bank trust, emite títulos ou fracciones que lhe dão a possibilidade de que possa fazer um split de as partes. Já que temos esses títulos digitais na plataforma, agora sim podemos comprar e vender com total segurança. Todo na plataforma? 100% em linha. Logramos fazer que uma transação imobiliária, que tradicionalmente em nosso país, em México, tarda mais ou menos dois meses em realizarse, e te custa ao redor do 4 ou 5% do valor da propriedade, nós conseguimos fazer que essa transação imobiliária custe zero, e que possa fazer em dois minutos. A próxima pergunta que tenho tem a ver com uma característica do mercado imobiliário, que é de ser muito tradicional. Correcto. E os investidores mais comuns no mercado imobiliário são os mais tradicionais. Correcto. Qual a aceitação dessas pessoas a uma proposta como a de 100 milímetros? Tens toda a razão, o mercado imobiliário tradicionalmente é de gente maior e muito tradicional. Não, mas, o valor dos assets imobiliários é o mais grande do mundo. Necesita um tipo de disrupção. Definitivamente, há sectores da população que se resistem ao cambio e preferem ter um título de propriedade tradicional, mas há gente, inclusive gente comum de 60 anos, por exemplo, que há investido na plataforma. Muitos não querido. Onde vemos uma total de aceitação é com gente jovem, gente entre os 25 e 45 anos que estão dispostos a invertir em esse tipo de activo. Principalmente porque para eles não é opção por os montos que significa invertir em uma propriedade imobiliária. Para eles é um no-brainer invertir em uma fracção de um imóvel e, ao ser umas pessoas nativas digitales, confiam em essas coisas. Ha sido mais fácil com os jovens. Mas com o sector mais tradicional também foi aceitado. Aunque não pretendemos chegar em todos os sectores, mais bem, é um nicho o que buscamos. Sabes que há um tempo eu perguntado a uma pessoa que está fazendo o fundo de fundação imobiliária no Brasil. E o foco inicial eram os jovens. Mas o público se expandiu tanto para todas as idades e mudou a estratégia porque tanto as pessoas maiores estão com interesse também. Algo aconteceu similar com nós. Nós, nosso foco são os jovens, como te comentava, de 25 a 45 anos. E incluso vamos a universidades ou institutos onde dão maestrías. E os estudantes lhe platicam a seus pais, e seus pais são os que se interessam e compram. Então, sim, é probable que o asset, ao final, é o inmueble e gera rentas e plusvalia. E é o que lhe gosta ao inversionista. Obviamente, por o tema tecnológico, nos enfocamos aos jovens, mas não estamos peleados com que outro público ou um maior público possa investir. Você acha que expandir a atuação de 100 ladrillas? Definitivamente sim, mas é passo a passo. Temos que buscar a forma, primeiro, de encontrar o product market fit de o que o inversionista quer. E o segundo é buscar expandirnos. O sueño seria poder ter uma plataforma em que se pode investir. Qualquer pessoa, em qualquer lugar do mundo, puder investir em qualquer propriedade do mundo. E, de essa forma, poder fazer um portafolio de propriedades em Londres, em México, em Brasil, em Chile, em Colombia. E tudo desde a sua computadora. Quanto longe estamos disso? Esperemos que não mais longe de três anos. Tres anos? Espero. Você quer deixar um mensagem para os inversionistas brasileiros? Sim. Eu acho que o mais importante é que estarem abertos às novas tecnologias. Que leem, que se involucrem e que, eventualmente, decidam investir. Porque, definitivamente, todas essas tecnologias que fazem mais acessível a inversão e a criação de patrimônio, são uma boa opção. Eu acho que é isso. Há alguma coisa mais que queres dizer? Não, muito obrigado e esperamos ver-los pronto aqui em Brasil. Bom, muito obrigado a você. Nos vemos.